Passei a refletir novamente sobre a sociedade contemporânea, como ela é chamada. A nível global, em como as pessoas estão sem um norte, sem uma orientação, em como construir um caminho, uma rota, este caminho que está cada vez mais impossível de ser construído, um caminho limpo, um caminho do bem, pois, haja vista, que estão desarmando o cidadão na questão de ética, moral, filosofia, religião. Bom, se cada um de nós chegasse à noite e fosse deitar, se estivesse sozinho ou não, que rezasse, pedindo coisas boas, que coisas maravilhosas aconteçam consigo e com os seus familiares, com as pessoas que você quer bem. Já dizia Jesus, na Bíblia, que, onde houver uma ou duas pessoas falando o seu nome, ele estará ali presente. Como isso é profundo e bonito. Estão banalizando a figura de Jesus. Pessoas sem temor a nada são pessoas livres, arbitrárias, sem um contexto bom para se colher no futuro. Eu digo o contexto social, pessoal, econômico e político. Então, pessoas que verão este vídeo, sejamos mais humanos e tornem esta mensagem uma reflexão. A vida é única, ela é curta, mas é suficiente para plantar e colher o bem. Boa noite a todos.